A CIDADE NO BRASIL Pegou o Jubeleu Pegou, lasquei ele Ainda estou falando, pegou no vídeo Pegou o Jubeleu Que lascada bonita hein Ricardo Pegou no vídeo Olha o pessoal Olha o meu lado Você viu Galo? As cálidas pra quem? O Galo joga o lantecaquinho A CIDADE NO BRASIL Fabinho está subindo a pipa ali? Fabinho olha Vai cá o Galo Olha a minha linha Galo satanei Foi do Rio É vinho Arrê, arrê, arrê Arrê, agora Vai, vai, vai Coloca Os dois, os dois Porra véi É a tropa do baiano Porra, pegou, pegou Nada 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 no país Ô Pitch Que aí O que vai lá? Agora tá no ar Vai, pega aí Atenção 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 Essa pedaça Atenção Acabaste Atenção Obrigado.